O repórter da companhia aqui é a abordagem da polícia, essa senhora aqui com muita joia aqui no carro. Em Fortaleza. Aí vocês fizeram esse fundo falso, passou pela barreira da Federal, como foi? Não, aqui... A que vocês fizeram aqui é um crime. É um crime? Exatamente, isso aqui é ilegal. A gente só tá trabalhando. A senhora fez um fundo falso e conseguiu passar pelas barreiras de Fortaleza, como foi lá? A senhora disse que veio comprar essa joia onde foi. Aí a sonegação do imposto é crime, a senhora sabia disso, senhora? O senhor a gente só tá... Eu sei, mas a senhora sabia que é ilegal, é como vender pirataria. Não pagou imposto. A gente tá trabalhando honestamente aqui. A gente vai verificar o carro, esse fundo falso aí caracteriza o transporte ilegal de alguma mercadoria, que a gente ainda vai verificar se tem alguma outra mercadoria além dessa. É muita joia. Muita joia, que aparentemente sem a nota. Aí o fundo falso, ó. O policial vai mostrar a quantidade de joia aí, ó. O fundo falso. Mostra pra aí, policial. O fundo falso aí, por gentileza. Tá aqui, ó. O fundo falso, ó. Ele fez um fundo falso. Na caixa de som, pra não levantar suspeito, ó. Mais joia encontrada aqui dentro do carro do rapaz. Essa senhora disse que apenas tá trabalhando. Ela tava com essa placa OSC-9166 de Fortaleza. Aí os policiais agora vão chegar até a central de flagrante. A gente vai acompanhar aqui já a bordagem de Siena aqui já na avenida, aqui na zona norte de Teresina. O policial acaba de chegar aqui já com o Siena, esse Siena preto. A placa realmente é de Fortaleza. O fundo falso e agora vai ser conduzido as pessoas que estavam dentro do Siena. Esse rapaz aí é o motorista do Siena. Capitão, o que é que vai ser feito esse procedimento aí? Nós vamos agora checar todo o veículo. Já foi encontrado um fundo falso, né? O fundo falso já comprova que realmente eles estavam fazendo coisa errada. Com certeza. Aí a gente agora vai fazer a verificação completa no veículo. Checar a documentação do veículo, chassi e tudo. E fazer um pente fino no carro aí pra que a gente possa verificar aí se existe algum ilícito aí dentro do carro. Olha a quantidade de joias encontradas dentro desse veículo aqui, ó. Aí realmente esse carro vinha transportando joias. Ó, o fundo falso aí. Ele vai, ó, o fundo falso. Vai cobrir o fundo falso. Vai tirar. Ó, fundo falso aí coberto com essa lona aqui. Como é? Vai coberto aí, ó. É coberto aí, ó. Coberto aí, ó. O fundo falso. E a gente realmente comprova, ó. O fundo falso na caixa de som. Ó, com muita joia encontrada aqui no poder dessa senhora. Aqui são fichas de quê? De clientes dessas joias aqui. De Valparante. A gente vê ficha que realmente aqui que... De Terezina, de vários bairros aqui de Terezina. Real Copagre. Tem que fazer um pitifinho pra saber a origem dessas joias. Então aí, os policiais vão fazer uma revista no local. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.